Sra. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Srs. Representantes das entidades homenageadas, Sras. e Sras. Autarcas, Sras. e Sras. Sras. Neste dia da Freguesia de Montijo, agora agregada com a Freguesia do Afonsoeiro pela Lei nº 11A de 2013, de 28 de janeiro, que adotou a denominação de Montijo e Afonsoeiro, cumpro-me, em nome da Assembleia Municipal de Montijo, Sra. Saudar todos os presentes e, em particular, as entidades homenageadas, com o Prémio Barcam Alto Galega, a Empresa Natural, o Ateneu Popular do Montijo e o Centro Social de São Pedro. São Pedro, ciente de que a sua atribuição e entrega é, simultaneamente, o reconhecimento pelo desempenho da sua função empresarial, cultural e social, mas igualmente um incentivo para continuar essa mesma ação e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento empresarial, cultural e social do Montijo. Nesta cerimónia, vou gastar 3 a 4 minutos para falar das instituições autácticas, os municípios e as freguesias, e, na necessária e indispensável transparência e responsabilidade da sua governança. Não podemos ignorar que se instalou em Portugal uma cultura que é preciso vencer, de desconfiança nas instituições e na política, de falta de espírito crítico. Normalmente substituído pela maldecência, inconsequente e abulsa, pela calúnia, pela desresponsabilização, pela impunidade e opacidade, pela mentira e pela tentação de pôr tudo no mesmo saco. Pessoas honestas e pessoas não honestas. Pessoas dedicadas à causa pública, com aqueles que apenas tratam das suas vidas e das suas carreiras. São os vestígios desta cultura que temos que erradicar. Não quero mais recordar aqui e agora o difícil caminho que os autárquicos, os municípios e as freguesias, têm percorrido para ver definidos com clareza as atribuições, as competências e os recursos financeiros. Situação que nos dias de hoje se tem agravado por ausência de meios que o Governo disponibiliza para as imensas competências da freguesia e dos municípios. É inquestionável que o reforço e aprofundamento da via descentralizadora tem feito e fará mais, pela harmonização e solidariedade, o centralismo. Apesar de tudo, a construção do poder local democrático tem vindo a ser feita de apostas, de avance, de voluntarismo, de imaginação, de iniciativa, que venceram o ceticismo, a inércia, o desânimo e o pessimismo de muitos. As freguesias têm sido e deverão ser ainda mais no futuro instituições fundamentais ao reforço da coesão nacional e da solidariedade. Para isso, é necessário potenciar uma verdadeira descentralização administrativa que se inscreve positivamente na reforma do Estado e do sistema político. A descentralização é, como se sabe, um processo que resulta da aplicação do princípio da subsidariedade, o que implica fazer ao nível administrativo inferior, ao nível que está mais próximo do cidadão, tudo o que a esse nível, com capacidade técnica e humana, pode realizar com mais eficácia e com mais eficiência. As autarquias locais, municípios e freguesias são os atores de primeira linha em que assenta a descentralização administrativa. Porém, não deverão continuar a ser os únicos. Não tenho dúvidas em afirmar que é indispensável o reforço institucional dos territórios, através de uma reforma descentralizadora que abranja três planos, o municipal, as freguesias e o regional. Esta será a melhor resposta no combate às desigualdades regionais de desenvolvimento, com a interação e articulação de forma integrada, cooperante e solidária, para concretizar no terreno as políticas públicas de coesão territorial e social, suportadas na autonomia constitucional, no ordenamento do território e no ambiente. É neste quadro que a participação dos cidadãos e das instituições da sociedade civil podem ganhar mais força e contribuir para uma nova dimensão da cidadania, abrindo espaço para o compromisso cívico e a participação política no aprofundamento de uma democracia representativamente participada. Como refere o Papa Francisco, se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, Acabo esta minha intervenção, saudando uma vez mais a Junta de Freguesia, que soube ser grata para os homenageados, os homenageados pelo contributo à nossa comunidade. Muito obrigado.